Hum, o mundo é gay? Ah, o mundo não é gay, mas é um pouco mais colorido do que você pensa. A gente sempre brinca aqui no blog social falando sobre os gays, lésbicas, e hoje a gente trouxe um vídeo diferente. 30 celebridades famosos do Brasil e do mundo que sempre saem em defesa dos gays, das lésbicas, e que você jamais poderá falar mal de um junto deles. Mas curte, comenta, compartilha. Blog social em defesa do LGBTQI+, começando. Hum, oi gente, vamos começar em grande estilo. Beyoncé, cantor americano, uma das maiores do mundo, sempre que pode, sai em defesa do grupo LGBTQI+. Sempre faz músicas e seus shows estão repletos de gays, lésbicas, e muita gente feliz. Bruno Galhaço, em 2009, pensava diferente sobre gays, mas hoje até selinho por aí dá, e sempre que pode faz campanhas em defesa dos gays, das lésbicas, e não cobra por isso. Ele sempre é um ativista muito intenso nas redes sociais. Já o cantor Caetano Veloso, que é uma figura muito querida pelo grupo LGBTQI, bom, ele sempre saiu em defesa, faz músicas, seus shows são sempre lotados, e sempre que pode, dá uma demonstração de que tá ao lado dos gays. Olha aí, ele num super beijo com outro cantor. Bom, vamos lá, Kawan Raymond até já fez filme, piedade em Recife, ao lado do Marcos Nascheghali, ele dando um beijo, transando, fazendo amor, pra provar que não existe preconceito. Até contra a discriminação e a homofobia contra os gays na Rússia, já deixou claro nas redes sociais. Cissa Guimarães, bom, ela que pode tudo e pode muito, sempre que pode sair em defesa, e quando tem tempo, tá sempre dentro de uma parada gay, mesmo sendo hétero, mesmo gostando muito de homens, ela diz que todo mundo pode fazer o que quiser. Bom, tem mais, Cláudia Leite, ela que sempre fez músicas, sempre manda recadinhos pra o grupo LGBTQI+. Tem shows lotados, bom, desse público que adora a cantora, e a cantora sempre que pode retribui muito o carinho recebido. Linda, Cláudia Leite, como sempre. Cindy Lauper é um símbolo da música americana dos anos 1980. De lá pra cá, o público gay sempre adora essa cantora, e ela sempre que pode participa de eventos, tem inclusive uma ONG pra ajudar gays que são mandados embora de casa. Já o ator Daniel Radcliffe, além de lutar em favor do grupo LGBTQI+, ele tentou vivenciar uma história, como é ser um gay, e viveu isso no cinema. Diz que não é nada fácil, e hoje ele é sempre um ativista, luta contra a homofobia e em favor dos gays. Fafá de Belém, sempre que pode, tá super colorida nos palcos Brasil, mundo afora. Ela luta contra o preconceito, sim, e diz que todo mundo tem direito, tem liberdade a ser e fazer o que quiser. Linda, maravilhosa, excelente cantora brasileira. Fernanda Lima, bom, foi apresentadora do Amor e Sexo na TV, e todo mundo sabe que o programa dava espaço pra todo mundo, qualquer que fosse a escolha sexual do participante. Olha lá aí, numa parada gay, na parada gay de São Paulo, a maior do mundo. Tem mais, tem Fernanda Paz Leme, que é hétero, mas diz que tá sempre ligadinha quando o assunto é homofobia. Ela luta também contra e apoia amigos e amigos que saíram do armário. Ela diz que todo mundo merece ser feliz, sim. Já a atriz Fernanda Montenegro sofreu na pele, com o preconceito e a homofobia, quando em 2015 viveu uma advogada, que era lésbica, que era casada com o personagem da atriz Natália Kimber. Ela diz que se as pessoas não aceitam os jovens, os senhores, as senhoras, é mais complicado. Gabi Amarantos já chegou a cantar na parada gay lá nos Estados Unidos, em Nova York. É considerada um símbolo brasileiro da luta LGBTQI+. Ela é casada com um homem, tem filho, mas sempre defende as lésbicas e os gays na sua música. A apresentadora e influencer Giovanna Elbenk, que é casada com o ator Bruno Galhaço, sempre que pode, participa de campanhas contra a homofobia e o racismo. Ela diz que todo mundo pode fazer o que quiser, que o amor é livre. E uma coisa, ela não cobra cachê quando o assunto é esse. Ivete Sangalo é uma das rainhas da música do Brasil e por que não do mundo? Olha ela aí de arco-íris. E é assim que ela se comporta, muitas vezes em cima do trio. Que, segundo ela, o amor é válido em qualquer que seja a forma. Que homem com homem pode se casar? Sim. Isa é uma das mais amadas cantoras da atualidade aqui no Brasil. Ela já cantou na parada gay de São Paulo e é admirada, super admirada, pelo grupo LGBTQI+. Ela diz que todo mundo é livre pra amar. Você concorda? Você discorda? Karol Conká é assumidamente bissexual. Gosta de homens e gosta de mulheres. Ela que tá com o BBB21 no ar, bom, ela já avisa. Eu gosto de meninos, de meninas e todo mundo com minha música pode ser feliz. Sim? Não? Eu acho que sim. Kate Perry, cantora, atriz, a namoradinha dos Estados Unidos, bom, ela sempre que pode põe sua bandeira de arco-íris, faz seus shows, ela se considera pansexual. Acredito eu que gosta de tudo, que gosta de amar as pessoas independente do sexo. Mas sempre que o assunto é ativismo, talvez o número um hoje no mundo seja de Lady Gaga. Sempre luta pelas minorias. Assim foi na campanha contra a Covid-19, contra o racismo, contra a homofobia nos Estados Unidos, tanto é que foi convidada pra cantar o hino nacional na posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Madonna é um símbolo do gay lésbica desde a década de 1980. Bom, até hoje, ela não se cansa de assumir ser bissexual e também lutar pela causa LGBTQI+. Madonna, uma das maiores cantoras da história. Mais é bom. Essa daí já pegou briga com muita gente nas redes sociais. Tanto é que em um de seus últimos filmes ela pôs lá um beijo entre meninas adolescentes. Chamou muita atenção, gerou muita discussão, mas ela disse que as pessoas são livres pra amar. Já o apresentador da Band, ex-CQC Marcelo Tais, hoje na rádio CBN, é pai de um trans, o Luke, e ele faz palestras no Brasil e no mundo contando essa história, contando como é ser pai. se aceitar pai de uma pessoa transsexual. Uma linda história. Mariana Chimenez se posicionou contra a homofobia na Rússia e contra o governo da Rússia. Ela até já fez um filme dando um beijão em outra atriz. Ela diz que todo mundo tem direito a fazer o que quiser de sua vida. Ela é hétero, namora com homens, mas luta pela causa. Marley Sarios também é uma namoradinha americana e sempre que pode canta rock, canta pop, canta músicas e manda pra o grupo LGBTQI+. e ela diz que adora ser um ícone dessas pessoas que pra ela são pessoas muito felizes, cheias de amor. Ney Mato Grosso demorou a se assumir, a dizer que era bissexual, mas nos anos 80, ele revelou sua alma do jeito que ele era. Num Brasil ainda mais cheio de preconceito, Ney mostrava em sua música como é ser um homem afeminado. Teta Gil, bom, é casada com um homem, tem um filho, mas talvez pela luta LGBTQI+, ela diz que já beijou outras mulheres, já ficou com meninas e que pra ela essa foi uma fase de crescimento, de reconhecimento. E aí? Eu tô com ela. Você acha que sim ou que não? Sandy luta também pela causa LGBTQI+, mas sempre discreta, sempre na sua, ela diz que seus fãs podem ser o que eles quiserem, que ela vai amá-los do mesmo jeito, que pra ela nem existe essa coisa de pensar em gay, lésbica, pra ela pessoas são pessoas. Silva, cantor MPB, nova MPB, se assumiu bissexual, gosta de meninos e meninas e também sempre que pode. faz em sua rede social um post comentando esse assunto em favor dos gays e das lésbicas aqui no Brasil. Já no México e na América Latina, Thalia é uma cantora super querida pelo grupo de gays e lésbicas, mas ela diz que não pode parar por aí, tem que sim lutar pela causa, tem que sim lutar pelo direito de igualdade de héteros e gays. Bom, ela é considerada um grande símbolo desse grupo. Vanessa Camargo, filha do Zezé de Camargo, bom, já se dedicou, parte de sua carreira foi dedicada ao público LGBTQI+. Tem várias músicas, tem um DVD dedicado a esse grupo. Ela diz que todo mundo tem direito a amar e ser feliz. E você, concorda, discorda? Todo mundo pode fazer o que quiser, namorar com homens, namorar com mulher, namorar com o mesmo sexo, sim ou não. Quer saber mais sobre esse assunto? Se inscreve no canal, compartilha, social.